Olá, bom galera, hoje a GearBest de novo mandou para nos mais um novo produto para nos conferir a situação, e então hoje temos aqui essa coisa, aqui que é nada mais e nada menos que um fone Bluetooth Out, então para funcionar essa coisa só precisam de deixar o fone com bateria carregada, sem nada de fios e essa coisa de complicações, então já vamos desembrulhando essa coisa e analisando a situação, relembrando que o link dos produtos que eu trago aqui estão sempre na descrição caso queiram conferir, então aqui na parte de trás da caixa temos as coisas que o fone faz, ele tem seleção de linguagem, botões, ligação remota e bateria recarregável, depois aqui nas especificações fala que ouvindo música ele se aguenta 30 horas, agora sem descanso e sem ser usado a bateria aguenta mil horas, já parece muito bom, depois aqui fala a potência de saída dele que eu não entendo muito dessas coisas de som, mas acho que agora acho que vou procurar uma forma de desembalar essa coisa, achei aqui essa coisa que está colada com cola à prova de guerra mundial, porque estou quase morrendo aqui para tirar essa proteção, mas aí acho que já consegui e finalmente depois de meia hora de enrolação vamos ver se esses fones são dos bons mesmo ou não, e então aqui numa primeira olhada nessa coisa já podemos chegar à básica conclusão que essa coisa foi bem construída sim, esse fone é leve também e por isso você não vai precisar se preocupar com o peso disso não, parecem também ter um material do bom e por isso suas orelhas vão passar pelo paraíso com essa coisa, aqui numa primeira vista o fone parece ser bem simples, sem muita coisa louca volta, só o botão de ligar, os botão de volume é isso aí mesmo, e na caixa também veio o cabo para carregar essa coisa e manter a bateria sempre cheia, a melhor parte desse cabo é que ele é tipo C, já é uma coisa muito boa isso, o cabo aqui também é do básico sem nada de complicações, na caixa também vem aquele básico manual de instruções em mil e uma idiomas que eu devo realmente passar muito tempo lendo e estudando cada detalhe de como usar esse fone sem que ele exploda, tá aqui escrito que é só clicar no like e se inscrever no canal que o fone vai funcionar, é gente acabamos lendo aqui o manual de instruções e parece que esse fone é muito fácil de usar, vamos ver se essa coisa liga primeiro porque essa coisa vem lá da China do outro lado do mundo e muito provavelmente o fone ficou com bateria negativa nesse tempo todo de espera lá dos armazém dos malucos, é gente acho que essa coisa não tem bateria nenhuma mesmo, acho que vou ter que carregar isso um pouco para depois podermos testar, aí gente pelo menos descobri aqui que essa coisa funciona e o problema era da bateria mesmo tem aqui uma luz vermelha mostrando que ele tá carregando, vou deixar essa coisa aí um pouco para ter alguma bateria e já já volto para vermos isso funcionando e bom gente, quando essa coisa tá ligada, a luz fica azul, então vamos tentar conectar o fone aqui no nosso celular de poder e ver o que acontece é gente e ele acabou de falar para deixar o like no vídeo e eu sei disso porque eu sou fluente e árabe e galera agora que a coisa vai acontecer, vamos conferir a situação do som e ver se essa coisa é de qualidade, agora mesmo que a bunda de alguém vai trancar de vez, é claro que eu não vou conseguir passar para vocês exatamente o som que essa coisa solta mas pelo menos vamos conseguir ter uma noção e para essa situação gente, eu escolhi uma das melhores músicas da atualidade, se não for a melhor e gente, analisando aqui a situação, o som dessa coisa é dos bons mesmo, vez de vocês de ouvirem aqui é gente eu sei que é a melhor música do mundo, não precisam me falar não, mas agora vamos tentar aqui uma coisa, que é colocar o volume no máximo para analisar a situação então o que aconteceu, ah foi o viado do genésio falando para abrirem a loja bolada ponto com ponto br ah já deu para vocês analisar a situação, então gente, o som é muito bom, até quando vocês botam o volume no máximo o som ainda fica com qualidade e não fica estourado isso já é bom demais, e né gente, o link dessa coisa está na descrição para vocês conferirem, e eu já vou ficando por aqui deixem o like se ainda não deixaram, inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa sabe o que fazer com essa grande bunda gorda treme, treme, treme treme, treme, treme treme, treme, treme só um pouquinho treme, 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 treme 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 treme